Está bem? Misturou a presença aí? Ok, Gabi, desculpa. A número regimental declara aberta a sétima reunião ordinária da Comissão de Cultura da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura. A presidência registra e desde já agradece a presença dos deputados. O deputado Mauro Tramonte, membro efetivo desta comissão, também presença online do professor Wendel, membro efetivo desta comissão. E registramos e agradecemos também a participação do deputado Sávio Souza Cruz, que neste ato aqui substitui o membro efetivo, o deputado professor Irineu. Todos nós, muito obrigado pela participação nesta nossa reunião ordinária da Comissão de Cultura. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião destina-se a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Oficios da Secretaria de Estado e Cultura e de Turismo, prestando informações relativas aos requerimentos de número 10.787, 10.788, barra 2022, publicado no Diário do Legislativo, em 23 de junho de 2022, e 10.789, barra 2022, publicado no Diário do Legislativo de 24 de junho de 2022. Oficio também da Fundação Renova, prestando informações relativas ao requerimento de número 10.641, barra 2022, publicado no Diário do Legislativo, em 22 de junho de 2022. Nesta oportunidade também, gostaríamos de manifestar aqui o nosso pesar pelo falecimento da cantora Gal Costa. Gal Costa, uma das maiores cantoras do Brasil, que veio a falecer aos seus 77 anos de idade. Maria da Graça Costa, Pena Burgos, nasceu em 26 de setembro de 1945, em Salvador, e foi a voz de clássicos da MPB. Foram 57 anos de carreira, iniciada em 1965. Na longa carreira, Gal lançou mais de 40 álbuns e fez grandes participações em vários festivais, nacional e internacional. Nossa admiração ao legado deixado por Gal Costa e o nosso sentimento, em nome de todos os mineiros e mineiras, desta comissão da Assembleia Legislativa, pelo falecimento desta cantora, que, sem dúvida alguma, deixa um grande legado para a cultura, para o mundo da música, não só de Minas e do Brasil, mas de todo o mundo. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designados como relatores. Projeto de lei 3675, barra 2022, de autoria do professor Wendel Mesquita. Fazendo uma correção, projeto de lei 3675, que fica designado como relator o professor Wendel Mesquita. Já o projeto de lei 3012, barra 2021, fica designado como relator e ex-deputado, deputado Bosco. Projeto 3.219, barra 2021, fica designado como relator o deputado Mauro Tramonte. Todos no primeiro turno. A presidência avoca para si a relatoria do relatório final do Fiscaliza Mais, edição 2022, cujo relatório será apreciado nesta reunião. Passamos a segunda fase da hora do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Projeto de lei 2643, barra 2021, em torno único, de autoria da deputada delegada Sheila, que declara de utilidade pública a Associação Amigos da Viola, com sede no município de São Lourenço. O relator da matéria, deputado Mauro Tramonte, opina pela aprovação do projeto na forma do original. Em discussão, o projeto, não havendo deputado que queira se manifestar, encerra-se a discussão. Em votação, o projeto de lei pelo processo nominal. Como vota, deputado Mauro Tramonte. Pela aprovação, senhor presidente. Como vota, deputado Sávio Souza Cruz. Deputado Sávio Souza Cruz. Pela aprovação, presidente. Muito obrigado, deputado Sávio. Consulto-se o deputado Wendel. Parece que momentaneamente o deputado Wendel não se encontra na reunião. Então, portanto, passo a minha votação. O deputado Bosco vota também pela aprovação. Então, fica, portanto, aprovado o projeto de lei 2.643. Projeto de lei 3.127, barra 2021, em turno único, de autoria do deputado João Vítio Xavier, que declara de utilidade pública o Centro Cultural Corrente do Bem, com sede no município de Santa Luzia. Na condição de relator da matéria, opino pela aprovação da matéria na forma do original. Em discussão, o projeto, não havendo deputado que queira manifestar, passamos, então, encerramos a discussão e passamos para a votação nominal. Como voto, o deputado Mauro Tramonte. Pela aprovação, senhor presidente. Deputado Sábio Sousa Cruz. Também pela aprovação. Deputado Bosco, pela aprovação. Então, portanto, fica aprovado o projeto de lei 3.127, barra 2021. Projeto de lei 3.556, barra 2022, em turno único, de autoria do deputado doutor Jean Freire, que declara de utilidade pública a Associação dos Artesãos de Felício dos Santos, com sede no município de Felício dos Santos. O relator da matéria, deputado Mauro Tramonte, opina pela aprovação do projeto na forma do original. Em discussão, o projeto, não havendo deputado que queira manifestar, encerra-se a discussão em votação o projeto. Deputado Mauro Tramonte. Como relator, pela aprovação, senhor presidente. Deputado Sábio Souza Cruz. Acompanho o relator, pela aprovação. Da mesma forma, acompanho o relator. Então, pela aprovação, fica aprovado, então, o projeto de lei 3.556, barra 2022. Passa-se a terceira fase da hora do dia, que compreende o recebimento, a discussão e votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, os seguintes requerimentos. Requerimento de comissão, de número 13.384, barra 2022. Deputado que subscreve, requer nos termos do artigo 103, parágrafo terceiro, alínea C, do Regimento Eterno, que seja formulado em votos e concluções com o doutor João Roberto Parizato, pela valiosa contribuição às letras jurídicas, dedicando desde o início de sua vida profissional à escrita, edição e divulgação do conhecimento jurídico. É que era ainda que seja dada ciência desta manifestação ao senhor João Roberto. Deputado Dalmo Ribeiro Silva, do PSDB. Vamos fazer a leitura de todos os requerimentos, depois fazemos, faremos a votação, cada um por sua vez. Requerimento de autoria do deputado Salim do Citrocel, com o seguinte teor. O deputado que subscreve, requer que seja formulado o voto de concluções com o Frederico Alves Pinto e Tatiana Fontes, pela realização de um propósito e pela importante e arrojada contribuição que dão à cultura belo-horizontina ao inaugurarem a Livraria Genipapo. Requerimento de autoria do deputado Charles Santos, do Republicanos, com o seguinte teor. Que seja formulado o voto e concluções com Matheus Pereira dos Santos, Matheus Will, pelos 25 anos de carreira artística. Requerimento de autoria da deputada Leninha, do PT, com o seguinte teor. Que seja encaminhada a governadoria do Estado, a Secretaria de Estado e Governo, SEGOV, e a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, SECULT, pedidos providências para, tendo em vista a Lei Estadual 23.763, de 6 de janeiro de 2021, oriunda do Projeto de Lei 150, barra 2019, de sua autoria, construída coletivamente com a Rede Mineira de Turismo de Base Comunitária, que institui, no âmbito do Estado de Minas Gerais, a Política Estadual de Turismo de Base Comunitária, realizar a publicação da resolução, como a composição do Grupo de Trabalho de Turismo de Base Comunitária, a publicação do Decreto Estadual, criando o Programa Estadual de Turismo Base Comunitária, e encaminhamento à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, CEPLAG, de solicitação de inclusão no Programa Estadual de Turismo de Base Comunitária do Projeto de Lei do Plano Plurianual de Ação Governamental, PPAG, e revisão de 2023 e o Projeto de Lei Orçamentário Anual LOA de 2023, que será enviado ao Governador, a LMG, até 30 de setembro de 2022, com as devidas ações orçamentárias, metas fiscais e financeiras para sua efetivação. Requerimento de autoria do deputado doutor Jean Fleury, do PT, segundo vice-presidente desta Casa, com o seguinte teor, que seja formulado o voto de concordações com o Instituto Cultural em Sena, pelo trabalho desenvolvido na promoção da arte e da cultura, com ênfase em formação, arte e educação, pesquisa, produção, fluição e intercâmbio, contribuindo para o desenvolvimento regional. Requerimento também de autoria do deputado doutor Jean Freire, PT, com o seguinte teor, que seja formulado o voto de concordações com a Companhia de Teatro Grupo Galpão, pela passagem do seu aniversário de 40 anos. Também de autoria do deputado doutor Jean Freire, seguinte requerimento, que seja formulado o voto de concordações com os juízes maiores, Maria Helena Gomes de Almeida e Souza e José Geraldo Batista Soares, e comparo com o padre Carlos Magno da Costa pela realização da festa de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos de Minas Novas em Minas Gerais, em 2022. Em votação, os requerimentos, cada um em sua vez, os deputados que estiverem de acordo, permaneçam como se encontram, ficam, então, portanto, aprovados os requerimentos. Passo, neste momento, a condução dos trabalhos ao deputado Mauro Tramonte para apreciação de requerimento de autoria deste deputado. Pois não. Requerimento de comissão 13.437, barra 2022. O deputado subscreve, deputado Bosco, Cidadania, nos termos do artigo 103 do Regimento Interno, seja formulado o voto de congratulações com a Companhia de Teatro Grupo Folclórico Aruanda pela sua participação convidada no Segundo Circuito Mineiro de Dança, e que, ainda que seja dada a ciência essa manifestação, a Companhia Dança Grupo Folclórico Aruanda, na Rua Espírito Santo, 557, 757, segundo andar, 100BH, Minas Gerais, Brasil. Sala de comissões, 30 de setembro de 2022. Requerimento de comissão nº 13.438, barra 2022. O deputado subscreve, deputado Bosco, Cidadania, requer nos termos do artigo 103 do Regimento Interno, seja formulado o voto de congratulações com o senhor Ziraldo Alves Pinto, pelo seu aniversário de 90 anos. Requer ainda que seja dada a ciência dessa manifestação a Ziraldo Alves Pinto, no Palácio da Inconfidência, segundo andar, conjunto 221. Sala de comissões, 24 de outubro de 2022. Requerimento de comissão nº 12.761, barra 2022. O deputado subscreve, deputado Bosco, Cidadania, requer nos termos do artigo 103 do Regimento Interno, seja formulado o voto de congratulações com o senhor Diogo Brito de Souza, mais conhecido como Guito, pelo seu sucesso na interpretação do personagem Tibério na novela Pantanal, que possui grande destaque, sendo apresentada em horário nobre da emissora de Televisão Globo. Requerendo que seja dada a ciência dessa manifestação a Diogo Brito de Souza, na Rua Tiradentes, 290, Centro Araxá, Minas Gerais. Sala de comissões, 23 de junho de 2022. Requerimento de comissão nº 12.716, 2022. O deputado subscreve, deputado Bosco, Cidadania, requer nos termos do artigo 103 do Regimento Interno, seja formulado o voto de congratulações com a senhora Maricel Hussein, pela sua importante contribuição organizando o evento Expoquejo Brasil 2022, no município mineiro de Araxá. Requer ainda que seja dada a ciência dessa manifestação a Maricel Maria de Deus Barros Hussein, na Rua Capitão Chaves, 115, Centro Araxá. Sala das comissões, 10 de junho de 2022. Esses são os requerimentos a serem apreciados. Devolvo a presidência ao deputado Bosco. Se puder contar em apreciação, cada um, por sua vez. Bom, vamos colocar, então, em votação, todos, cada um, por sua vez. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovados os requerimentos. Devolvo a direção ao deputado Bosco. Agradeço ao deputado Mauro Tramonte pela condição e, dando sequência à nossa reunião ordinária, passa-se a terceira fase da ordem do dia. Bom, permanecendo na terceira fase da ordem do dia, indago ainda os deputados que estão presentes e pretendem apresentar alguma matéria nesse momento. Não há matéria a ser apresentada nesse momento. Então, sobre a mesa, o relatório final da Fiscaliza Minas e seus respectivos encaminhamentos, que nessa comissão teve como tema monitoramento do sistema de financiamento à cultura em Minas Gerais. Na condição de relator, passo a fazer a leitura do relatório. A Comissão de Cultura escolheu como tema de monitoramento o sistema de financiamento à cultura em Minas Gerais com o objetivo de avaliar a implementação do sistema financeiro à cultura no Estado de Minas Gerais, bem como o programa Decentra Cultura Minas Gerais, que visa alterá-lo e é objeto do projeto de lei de número 2.976, barra 2021, do governo do Estado. De forma mais detalhada, a comissão buscou avaliar a implementação do sistema de financiamento à cultura no Estado, como determina o artigo 65 da Lei nº 22.944, de 2018, que institui o sistema estadual de cultura e seus componentes. Acompanhar a tramitação do Estado-Projeto de Lei 2.976, barra 2021, que visa alterar o referido sistema de financiamento por meio de um debate público realizado em 14 de 3 de 2022. Acompanhar a execução físico-financeira das ações previstas no Plano Pluroanual de Ação Governamental, PPAG, e na Lei Orçamentária Anual, LOA, no que se refere ao fomento à cultura. Avaliar a implantação da Lei de Nº 14.017, de 2020, denominada Lei Aldir Blanc, em Minas Gerais. Acompanhar os dobramentos da tramitação do Projeto de Lei Complementar Federal, de nº 73, barra 2021, denominado como Projeto de Lei Paulo Gustavo, transformado na Lei Complementar Federal, de nº 195, barra 2022. No que se refere ao sistema de financiamento à cultura em Minas Gerais, a necessária dispersão de recursos por todo o território do Estado esbarra em dificuldades variadas, com destaque para a burocracia exigida pelos instrumentos editais, empecilhos quase intransponíveis para determinadas lideranças e povos tradicionais. A própria dinâmica cultural desses grupos, a rica diversidade que vivenciam e transmitem, precisa ser alcançada pelo aparato do Estado. Os órgãos públicos podem e devem capacitar aqueles que demandem acesso a esse conhecimento oficial, mais e mais do que isso. O Estado deve ir até a eles e disponibilizar formas de participação adaptáveis à realidade em que vivem. Alguns desses desafios identificados por esta comissão, entendemos que o Projeto de Lei 2.976, barra 2021, em grande medida, busca solucionar, como tivemos a oportunidade de discutir amplamente com os setores interessados no debate público realizado em 4 de 3 de 2022, com o tema Proposta de Alteração da Lei nº 22.944, de 2018, Novos Caminhos para a Decentralização das Políticas Culturais em Minas Gerais. No entanto, alguns entraves normativos que precisam ser superados pelo ordenamento normativo brasileiro como um todo, fogem ao foco da proposição e permanecem como limitadores da inclusão das políticas culturais. No que se refere às informações sobre dados regionalizados acerca da execução física e financeira do incentivo fiscal e do Fundo Estadual de Cultura, a Secult esclarece que está em perspectiva a constituição de uma base de dados que permita o cruzamento de informações sobre o perfil dos beneficiários das ações de fomento e incentivo à cultura das regiões mineiras contempladas nos programas de projetos. Sobre a execução financeira, segmentos artísticos e culturais beneficiados, entre outras informações relevantes para a tomada de decisões e para o acompanhamento sistemático do impacto da respectiva política pública. A aplicação dos recursos da Lei Aldir Blanc em Minas Gerais também foi objeto de nossa análise. Como confirmam os dados do IBGE, a pandemia teve forte impacto para o setor cultural em 2020, segundo o Instituto. A área perdeu em relação ao ano anterior percentual maior de postos de trabalho do que o total da população ocupada no país. É importante ressaltar que a LAB, que a Lei Aldir Blanc, foi a primeira experiência de transferência vultuosa de recursos públicos para a cultura em âmbito nacional. enfrentou diversos desafios na sua implementação em virtude do período curto de viabilização e execução no período eleitoral, então, em curso de 2020. E na insegurança jurídica, quanto a como os órgãos de controle avaliaram alguns dos instrumentos e mecanismos de execução e transferência dos valores necessários. Em Minas Gerais, o êxito da transferência e aplicação desse recurso foi em decorrência da mobilização de gestores municipais, estaduais e da sociedade civil. Essa mobilização contou com a efetiva participação desta Comissão de Cultura, que, com o apoio da mesa diretora e da presidência, apoiou significativamente o setor cultural e os municípios em parceria com a Secult e também com a M&M, com destaque para a realização de seminário virtual da Lei Aldir Blanc. Quanto aos recursos orçamentários para o financiamento a essas políticas, em relação ao orçamento próprio do Estado, é possível avaliar que permanecem insuficientes para fazer frente às demandas e os desafios das políticas culturais, sobretudo no período de pós-pandemia. já no que diz respeito ao debate em torno da segurança jurídica em editais e outros tipos de repasse de recursos públicos para o fomento e incentivo à cultura, que trouxe tantas incertezas e dificuldades na implementação da Lei Aldir Blanc, é nossa intenção fazer o acompanhamento sistemático da tramitação do projeto de lei federal de número 3.905, barra 2021, em tramitação na Câmara dos Deputados, que estabelece o marco regulatório do fomento à cultura no âmbito da administração pública, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. O projeto tem por finalidade criar instrumentos jurídicos próprios e adequados às operacionalizações das políticas culturais que crescem de paradigma de gestão e que atenda às suas peculiaridades. Por fim, buscamos também fazer o acompanhamento da tramitação de novas matérias no Congresso Nacional que tratam de recurso para as políticas culturais no âmbito nacional. Conhecido como a Lei Paulo Gustavo, a Lei Complementar 195 de 2022 foi criada para incentivar a cultura e garantir ações emergenciais, em especial aquelas demandas pelas consequências do período pandêmico que impactou significativamente o setor nos últimos dois anos. Após receber veto integral que foi derrubado pelo Congresso, a lei foi promulgada em 8 de setembro de 2022. A norma autoriza repasse de 3,86 bilhões em recursos federais a estados e municípios para o fomento de iniciativas na área cultural como forma de atenuar os efeitos econômicos e sociais da pandemia de Covid-19. A lei de número 14.399 de 2022, denominada como Lei Aldir Blanc 2, institui a política nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura e assim como a lei Paulo Gustavo sofreu veto integral que foi derrubado pelo Congresso. A promulgação da nova lei também ocorreu em 8 de setembro de 2022. O texto prevê repassos anuais de 3 bilhões da União para estados, Distrito Federal e municípios para ações no setor cultural. A lei beneficia trabalhadores da cultura, entidades e pessoas físicas e jurídicas que atuem na produção, difusão, promoção, preservação e aquisição de bens, produtos ou serviços artísticos e culturais, incluindo o patrimônio cultural, material e imaterial. Com a edição da medida provisória de número 1135, de 26 de 8 de 2022, os valores especialmente destinados à cultura, a obrigatoriedade dos repassos e o caráter emergencial das normas ficam prejudicados. ressalta-se que, em 8 de 11 de 2022, o Supremo Tribunal Federal, no curso da ação direta de inconstitucionalidade, a DIN, de número 7.232 do Distrito Federal, determinou a imediata suspensão da medida provisória de número 1135, de 2022. A ata do julgamento que se encerrou ontem, às 23 horas e 59 minutos, ainda não foi publicada, mas é importante ressaltar que foi formada a maioria em relação à suspensão dos efeitos da norma. Esses foram os trabalhos de pesquisas, buscas de informações, esclarecimentos e análises de dados feitos por esta Comissão de Cultura no âmbito do monitoramento ou financiamento da cultura do Estado no cumprimento do que determina o artigo 7º da deliberação de número 2.783 de 2022 que instituiu o Fiscaliza Mais da Assembleia de Minas Gerais. Sala das Sessões, em 9 de novembro de 2022, deputado Bosco relatou. Portanto, este é o nosso relatório com relação ao Fiscaliza Mais na sua edição de 2022. E eu quero aqui agradecer a contribuição de todos os deputados desta comissão que participaram efetivamente, não só do Fiscaliza Mais, mas de todas as ações, de todos os trabalhos junto a esta comissão. Quero ressaltar mais uma vez como está aqui anotada em nosso relatório a participação efetiva desta comissão juntamente com os mais diferentes órgãos da cultura do Estado, com o próprio Estado através da Secretaria de Cultura, com relação à implementação da Lei Aldir Blanc, o que fez com que Minas Gerais pudessem ter uma maior utilização desse recurso adivindo desta lei. Então, com tudo isso, agradeço aos membros desta comissão, através aqui do nosso amigo, deputado Mauro Tramonte, do SAB, que também nos acompanha nesta sessão. Agradecemos ao nosso presidente Agostinho Patrus, que também, sempre quando demandado por esta comissão, não mediu esforço para que nós pudéssemos trabalharmos através desta comissão, ajudando a fortalecer esse segmento tão importante que é o segmento da cultura, principalmente nesse período pandêmico que atingiu e tanto essa classe e que nós não cansa dizer que foi a primeira classe a ser atingida e foi a das últimas, estão sendo das últimas classes a poder retomar as suas atividades. E um agradecimento de modo muito especial também à nossa consultoria. Eu faço através da Ana e a todos os profissionais de Anaína que não mediram esforço para contribuir conosco nessas ações e a exemplo aqui dessa análise que fizemos deste último fiscaliza mais que participamos aqui através dessa comissão. Portanto, eu coloco nesse momento em votação o relatório e seus respectivos encaminhamento. Os deputados que estejam de acordo, permaneçam como se encontrem, caso contrário, se manifestem. Então, fica, portanto, aprovado o relatório sobre o fiscaliza-2. consulto aos deputados se há alguma participação neste momento. Eu quero aqui, antes de finalizar essa reunião, mais uma vez agradecer a todos que estão participando e, já que esta é a primeira reunião ordinária que estamos realizando após o período das eleições, eu gostaria aqui, por minha parte, fazer um agradecimento muito especial aos mais de 70 mil eleitores que votaram conosco e que me permitiram conseguir mais uma grande vitória pela quarta vez consecutiva para que eu possa, a partir do ano que vem, estar aqui juntamente com os meus colegas exercendo mais um mandato nesta casa, o nosso quarto mandato. parabenizar todos os deputados desta casa que foram reeleitos, a exemplo aqui do nosso amigo Mauro Tramonte, que teve uma belíssima votação em reconhecimento do trabalho realizado aqui, não durante a campanha eleitoral, mas durante todos os quatro anos, e na pessoa do deputado Mauro Tramonte, eu quero comentar todos os 52 deputados reeleitos, cumprimentar aqueles que foram eleitos agora pela primeira vez, são 25 novos deputados que virão compor conosco essa próxima legislatura, e cumprimentar que eles também, que porventura, não conseguiram a sua reeleição, mas que deixam em um legado de trabalho nesta casa. E o Sábio Souza Cruz, que está conosco nesta comissão, que por uma decisão pessoal, própria, eu acredito que familiar também, não foi candidato, não colocou o seu nome nesta última eleição, com certeza, Sábio, pelo seu conhecimento, pela sua bagagem, pela liderança que você é, com certeza, você ainda tem muito, mas muito, para contribuir com Minas Gerais, mesmo não estando ocupando a cadeira na Assembleia, mas, com certeza, com esse legado que você deixa e com essa bagagem que você tem, você ainda vai poder continuar contribuindo e muito com o desenvolvimento e crescimento da nossa querida Minas Gerais. Seria eleito, com certeza. Com certeza. Se tivesse continuado e saído, com certeza, teria sido eleito. Não tenho dúvida quanto a isso, senhor Mauro. Então, Sábio, nosso afetuoso abraço, nosso reconhecimento pelo trabalho valoroso que você tem realizado aqui na Assembleia Legislativa e, repito, que por uma decisão própria, não colocou seu nome para reeleição nesse último pleito. A você o nosso abraço, nosso muito obrigado pela parceria e pela amizade. Nesse momento, então, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos os parlamentares e determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. a presidência e a como a presidência e a presidência Obrigado.